Música 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 Eu canto os meus pensamentos Através de você Eu canto os meus pensamentos Os meus segredos Tem um segredo Tem um segredo Tem um mistério Tem um levinho Tem um levinho Tem um levinho E este vai lá É um levinho E este vai lá É meu segredo 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 É meu segredo É meu segredo É meu segredo Às vezes jovem Deixa eu abrir o céu, 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 pra me derramar nesse campo. Deixa eu abrir o céu. Deixa eu abrir o céu, 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 deixa É você, é você, é você Olha as minhas águas 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 Música 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 Música